Alô pessoal da Rádio 100% Jogos de Sinucas, Guaradaça em todo o Brasil. Terespeira, partida de Faroimpa. Entre Maicon de Teixeira de Preitas versus Esquerdinha. 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 Obrigado. Comentem nos vídeos, deixem seu like, se inscrevam no nosso canal, estamos sempre juntos e misturados nos mega eventos de sinuca em todo o Brasil. Rádio 100% Jovem de Sinuca, estouradaça em todo o Brasil, colem nós que é sucesso pessoal. Rádio 100% Jovem de Sinuca, estouradaça em todo o Brasil. Rádio 100% Jovem de Sinuca, estouradaça em todo o Brasil. Rádio 100% Jovem de Sinuca.